Música Música A felicidade e o valor A alegria Esse é o tempo Vamos curtir a festa Curtimos só no momento Avisa quem chega Levante a mão Levante a mão Joga a mão pro céu Vai safadão Vai safadão Levante a mão Levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai safadão Vai safadão O que é isso? Quem tem energia positiva Quem tem energia positiva Pra dividir esse momento Levante as suas mãos Vamos pra cima, planeta Música Música E quem quiser saber quem sou Glória para o céu e diz Viva Viva Amém. Bondade. Boa noite, senhoras e senhores! Safador chegou! Quem tá solteiro no planeta, joga a mão pra cima. Eu comecei a namorar, só pra tentar me concentrar. Eu fiz, eu fiz de tudo. Mas só que deu errado, deixa de contar. Eu no cinema e meus amigos na balada. Eu tomando solete e eles bebendo caixa. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o figador. Alô, fundão, chega a mão e diz! Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Bora, vem, eu tô aqui. Alô, planeta, voltei. Eu tava ficando. Bora, vem, vem, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando. Bora, vem, vem, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Geral, geral, joga a mão em cima, todo mundo e vem. Vai, safador! Vai, safador! Vai, safador! Vai, safador! Vai, safador! Vai, safador! Eu comecei a namorar, só pra tentar me concentrar. Vai, safador! Vai, safador! Eu, safador! Vai, safador! Eu, safador! Eu, safador! Eu tô comendo salve de dinheiro. Estou vendo caixa. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Legal mexer com o frigador. Meus amigos voltei, eu tava ficando Meus amigos amados, um beijo Parabéns, bebê, que eu tô solteiro E meus amigos voltei, eu tava ficando Que eu tô solteiro de novo Eu voltei, eu tava ficando Parabéns, bebê, que eu tô solteiro Quem gostou faz barulho! Uma praça e me canta Com a praça e você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem medo Meus amigos, bebê, que eu tô solteiro Vou parar geral, só vocês! Você não merece um por cento, o amor que eu te dei Mas a liga! Eu não sou eu, eu vou ser tu Destruiu os sonhos Eu não sou eu, eu queria que eu sonhei Levante as mãos Quer saber? Bate, pá! Calma-se a você Você merece Joga em cima de safado Pra se beber Vai! 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 Sapado é a você Vai! Vai! Isso! Vai! 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 São! 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 Repara, e voltando pro outro dia, o nosso amor é desse jeito Com as brigas, com certeza é impossível de mim Com a mão pra cima fica mais bonito, vai É claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Quando eu estou a assumir, soltar a voz e dizer Solta a voz, só se derrubou mesmo, só se derrubou mesmo Pra mim, eu não existo sem mim, eu não existo sem mim Solta a voz, só se derrubou mesmo, me apaixonar o mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te botar, vou te botar, vou te botar Você vou, vou te ligar, vou te botar Toca meu britinho, toca a parte Próximo Coração machucado Eu não tô afim de relacionamentos Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance é uma rica que eu não quero Meu coração ainda está machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Nenhuma balada no fim de semana Depois do show do safadão no planeta A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado, parou Feito animal ferido com medo Por isso eu tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar o padrão Não quero uma pessoa pra fazer o que eu vou Por enquanto, vamos deixar tudo A gente se encontrar pra depois Ainda não passa Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo Pra gente se encontrar pra depois amar Eu não posso ser teu por inteiro Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É uma mulher solteira pra dançar forró com o safadão hoje É porque enquanto alguém quebra caramba Fica até o nosso estado do Equador Feito animal ferido com medo Por isso, tente me entender Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro Não tô afim de relacionamento Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Obrigado Agora que eu quero sentir a energia desse festival O maior festival do Brasil Planeta É 100% muito logo Geral Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Levanta a mão e diz Libera o pé do chão Libera geral, libera Libera a energia, deixa o som te dominar Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar Esquece dos problemas, estou roxando A noite é da pirita, hoje a noite é do bração E mit답ando E louco, 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 louco Fala libera a energia, deixa o sol Esquece nos problemas, estou deixando A noite tá bonita, hoje é noite, não Sábado não é de casa, Jesus Quem vai acordar de ressaca, amanhã aí que vai Então vem assim, ó 10% de Red Bull, 10% de água e coco, 80% de uísque Estou 100% muito louco, 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 louco Estou 100% muito louco, 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 louco Louco, 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 louco Vai, 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 safadão Que galera é essa? É a turma do planeta! Ok, gostoso, ponha a mão pra cima, faz barulho, eu passo energia pra nós Ah! Tchau! 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 Cadê o gritinho das damas? E o grito dos vagabundos? Vou perguntar de novo, cadê o gritinho das damas? E agora? E o grito dos homens fiéis? O homem que nunca traiu, a mulher levante a mão e grite. A nossa amiga aqui acabou de levar uma cutucada. Olha, melhor do que você dizer um eu te amo pra sua esposa, pra sua namorada, é você olhar pra ela e dizer assim, meu amor, repete o que eu vou dizer, repete, meu amor, eu nunca te traí. Aí ó, ganha beijinho, tá vendo? A gente brinca e separa, mas quem tem mais fosa, eu não sou apoiada. Eu que apoio ela, chora, e sempre roubo uma DR. Amiga fofoqueira, falando da minha vida, jeito sem ela nem verá. Mas o quê? Ela me conheceu, cachorro, e se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Canta, planeta, canta! Eu apronto, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo. Toda dessa história é minha dama. Eu apronto, eu perdono, eu vou pegando todo mundo. E nessa história é minha dama, e eu sou. A dama e o vagabundo! Quem tá comigo, joga a mão em cima, e diz, diz, vai safadão! Vai safadão, vai safadão, vai safadão, vai safadão! Vai na lina de principais, a gente sai por volta, eu lembro que tá fora da cara. E o que eu ponho ela, chora, sempre roubo uma DR. Amiga fofoqueira, falando da minha vida. Mas eu não vivo sem você, e você não. Lá me conheceu, cachorro. E se apaixonou por mim assim. Se eu não vivo sem você, e você não. Lá me conheceu, cachorro. E se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo. Toda dessa história é minha dama, e eu sou. Mas eu apronto, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo. Tô precisando de vocês, mão pra cima, pra um lado e pro outro. Senhor, vai! Oh! 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 O que que é isso? Seu planeta, filho! Olha aqui, as de brinco separa, a gente sai por aí, não. Eu levo o trapo na cara. Sempre rola uma DR. Caminando fofoqueira, falando da minha vida. Tinha que ser na derrefeira. Eu apronto, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo. Nessa história, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo. Nessa história, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo. Vem comigo, do meu novo DVD. Ela domina o funk, ela gostar de pop, ela viaja no reggae e pia no rock. Ela se amarra no ar, e eu vou pegando todo mundo. Vai, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até isso, desce, assim, assim, vai, 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 vai. Desce, devagar, devagar. E ela desce até embaixo, e ela desce direitinho. Ela sobe na cadeira, brincadeira, meu irmão. Desce até o chão, desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a revolar. Ela desce, 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 devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, e desce direitinho, devagar. Devagar, 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 devagarinho. Rafinha na lateral, vai. Vai, devagar, 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 devagarinho. Ela desce até embaixo, e desce direitinho, devagar. Devagar, 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 devagarinho. Ela desce até embaixo, desce, mãezinha, desce, mãezinha, desce. Vai! Ontem Ontem teve lançamento, eu tive o prazer De participar Da música que só tem Ele lançou pouco mais de um mês E a música é uma das mais tocadas no Brasil E ontem nós lançamos com a participação do Safadão Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não Olha a explosão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Que massa, realmente é um sucesso Eu, quando eu tava gravando com o MC Kevin, eu disse Essa música vai ser a música do carnaval, Kevin E com 24 horas, a gente não tem o número certo Mas antes de começar o show Com 24 horas de lançado o clipe, eu e o Kevin Eu acho que foi o recorde de visualizações do Brasil A gente conseguiu passar de 3 milhões e meio de visualizações Com 24 horas É impressionante Quem ainda não viu? Olha amanhã no YouTube, fechou? Olha a explosão! Kevin e Safadão! Tem mulher solteira aí? Joga a mão pra cima e canta assim, ó, vai Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão! Quando ela bate com a ponta no chão Quando ela mexe com a ponta no chão E quando ela joga com a ponta no chão E quando ela saia, eu vou no chão Vai com o chão, no chão, no chão Olha que quando ela bate com a ponta no chão Quando ela mexe com a ponta no chão Quando ela sobe na borda do chão Quando ela joga na borda do chão Vem! Sarapinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Sarapinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não Brinca, mãozinha pra cima Olha a explosão Quando ela bate na borda do chão Quando ela mexe na borda do chão Quando ela joga na borda do chão Quando ela soa raio do mundo Chão, 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 chão E quando ela bate na borda do chão Quando ela bate pra borda do chão Quando ela joga pra borda do chão Quando ela soa raio do mundo Quando ela bate na borda do chão Quem gostou do agredir? Meu novo sucesso Não, isso é pra mim Não, não, não Acende a luz aí, Cacá Acende a luz aí, por favor Não, vocês não estão enxergando direito Estão enxergando Estou envergonhado Deixa eu cantar Obrigado, obrigado, obrigado Eu acho que essa daqui vocês conhecem Mas antes, põe a mãozinha pra cima, por favor, planeta Por favor, por favor Mãozinha pra cima, todo mundo Quando eu começar a cantar pra um lado e pro outro Vai Que lindo Para, 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 para Para do fundão, tô de olho, hein Pegar meu violão Toma uma cerveja, um estímulo de chão Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez A culpa é de quem? A culpa é sua, meu amor ainda, eu quero o amor Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda, eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala, que droga de amor é esse que sentiu E hoje, hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Obrigado, gente Obrigado! Obrigado! Tem que parar, parar, parar Tem nada violando Não toquei uma cerveja, me esqueci um cigarro Não to nada bem Não to nada bem Viria respeitando, eu tô dentro do lugar Não sei porquê, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez Mão pra cima, a culpa é de quem? A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala, que droga de amor é esse que sentiu Ontem eu era o amor da sua E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou... Faz um parar comigo, faz! Vai! Para! 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 Não sei porquê me ligou com saudade, chorando carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu não tenho nada Mais uma vez eu tomei pó e por você Baixinho, 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 baixinho A culpa é de quem? Diz A culpa é sua Não pode ficar no meio da rua Me deixar que sofrendo eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala De droga, de amor, é esse que sentia Ontem entrou o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Obrigado! Se tem alguém apaixonado, canta comigo É, já tá ficando chato Esse aqui tá sofrendo A injeção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando E quando você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho é ser de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer se eu e você Pra cima! Deja! Deja! Deja mesmo de ser importante Vai deixar pra gente em outra hora E vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado, deixar de fora Deja! Deja mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dê conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer se eu e você Não me deixou sozinho não Vamos planeta! Deja! Deja mesmo de ser importante Tá lindo demais! Vai deixar pra gente em outra hora E vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deja! Deja mesmo de ser importante Vai deixar pra gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás Deja mesmo de ser importante E já foi embora Eu tô brigado com a mulher então Eu vou dar fuga dela Fui, partiu, curti safadão no planeta Juninho! Juninho! A minha mulher começou a discussão Mas é claro que ela é a tensão Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei minhas mãos Peguei o teu dinheiro, rolê Hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Fui, safadão, safadão, logo você Eu tô brigado com a mulher então Eu vou dar fuga dela Fui, safadão, 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 safad Quem começou o ano de 2017 solteiro, levante a mão agora Quero te falar o seguinte, presta atenção planeta no que eu vou te dizer agora Porque se você começou o ano solteiro e tem certeza de que você não quer voltar atrás Você não quer mais relacionamento sério com ninguém E eu te falo, se for pra namorar, começa a namorar depois do carnaval Até o carnaval não, tá? Por favor Mas a parada é o seguinte Se você tem certeza de que você não foi o culpado para o fim do seu relacionamento Presta atenção nessa música que eu vou cantar agora, porque ela é a sua cara Ela fala assim, ó Tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu Quando eu digo você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu Quando eu digo você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu Não é que eu esteja desejando o mal pra ninguém, né? Assim, afinal, o mal sabe o caminho de volta Agora a gente também não pode dizer que fica triste quando sabe que o ex ou a ex quebrou a cara no seu relacionamento novo, né? Não, 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 não tem como a gente não sair pra comemorar E eu não sei se você já parou pra pensar, mas na cabeça do seu ex O último lugar que você está nessa sexta-feira é aqui no planeta e nesse momento curtindo o show do safadão Então eu não sei se você tem coragem Mas pra terminar o seu relacionamento de uma vez por todas Você tem que fazer o seguinte, você tem que seguir o conselho do safadão E eu vou te ensinar como que você faz Você manda uma mensagem pro seu ex ou pra sua ex Você manda pelo whatsapp, você manda um áudio dizendo assim Oi, seu misera, tudo bom? Olha, eu tô te enviando essa mensagem aqui porque eu queria te dizer que terminar com você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida É, eu tô aqui curtindo o show do Vai safadão, vai safadão Tô aqui no planeta e eu queria te dizer o seguinte É que falar de mim em 2017 vai ser fácil, difícil, vai ser rajão melhor do que eu agora Entendeu? Entendeu, planeja? E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Vem, vem, vem Quem tá comigo, joga a mão e diz Vai safadão, vai safadão Tá sentindo humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Mãozinho em cima vai Não, 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 não foi minha não Tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha não E quem escolhe demais se apertando Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo E hoje tá colhendo o que plantou Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim, arranjou Hoje é pior do que deu Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim, arranjou Outro pior do que deu Quem gostou levanta a mão e faz barulho Eu preciso te ter Eu não preciso mais beber Eu não preciso mais beber Eu não preciso mais beber Sua presença O teu sorriso ainda onda Você sentando, mozão Que deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? Eu gosto de você fazer o quê? Eu gosto de você fazer o quê? Meu pai te ama 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 E eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber 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 Meu pai te ama Safadão te ama Rio Grande do Sul Galchão da Boa Chegadinho do Jean Barrafinha na batera Joga pra ele que ele faz Joga a mão em cima pra amiga, parceira, só se for 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 Falei que ela gosta muito de viagem Pode ir cá, tem que ir lá e beija Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi qualquer coisa Sim, aqui o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não puxa aliança É fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez eu não tá sozinha Porque toda lourada em sua torre Fazer ela te namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Joga a mão pra cima e diz pra mim como é que é Amiga, parceira, só se for Amiga, parceira, só se for Amiga, parceira, só se for Eu me frio, nunca curti a vida E o melhor vou te dizer Ela só sabe suas loucuras Mas o que? Amiga, parceira, só se for Amiga, parceira, só se for Toca aí meu bruxinho, toca Toca que as meninas estão com tudo Toca Eu falei que ela gosta muito de viagem Pode ir cá, tem que ir lá e beija Mas sempre quando chama uma amiga Que escuta aqui o namorado Nunca foi qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dentro dela não puxa aliança É fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer Dessa vez, dessa vez já não tá sozinha Porque tão danora E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Mandar passar outro dia E a galera do planeta Amiga, parceira, só se for Amiga, parceira, só se for Segura, porque eu quero saber Segura porque eu quero saber Quem é que está do lado Da sua melhor amiga aqui hoje Se você está do lado Da sua melhor amiga Se é uma amizade insera Se você confia nela Eu queria que você olhasse agora pra ela Olha pra sua melhor amiga E diz assim Amiga Eu te amo, porra Amiga, parceira, só se for 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 Amiga, sorteira Vai, planeta, vai! Amiga Cadê o gritinho das mulheres solteiras? E o grito das mulheres casadas Tem E eu digo mais, não é porque a mulher casou que ela tá morta não né Agora é que tem que dançar, agora é que tem que fazer bonito Então mulheres solteiras e mulheres casadas, você que está namorando Eu digo casada, você que está namorando também está fazendo parte desse grupo E se você está do lado da sua melhor amiga, como eu já perguntei Se ela for tua amiga, ela não vai te deixar dançar sozinha agora Então junta agora todas as mulheres, juntas Vai, vai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, chão, chão Recompõe que eu vou cantar de novo Sou nem louco de não repetir isso aqui, porque o que eu tô vendo aqui de cima Filma aí, Multishow, filma aí, Multishow Mulheres solteiras e mulheres casadas, mulheres gaúchas Novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no desce Novinha vai no chão, chão, chão Olha, novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, chão, chão Daqui de cima eu fico olhando os caras, né? Aí tem uns caras que estão dançando com as suas mulheres e tal, tô vendo aqui Mas tem uns caras que ficam só assim É hoje Hoje tem O cara já fica pensando Eu sei, tem uns caras maliciosos, ele fica pensando Que hora que vai acabar esse show, pelo amor de Deus Se eu quero poesia Novinha vai no chão, novinha vai no chão Vai descendo, hein, mulherada Novinha vai no chão, no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão Parece eu quero poesia, eu escuto o rosto Escuto o chapão dos caras que eu sou Mas eu tô novo e tô solteira na balada Tô bem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar Novinha vai no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, 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 chão E as solteiras tão nascendo, as casadas tão cabendo Novinha vai no chão, 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 chão E quem gostou dá um gritão Aponte pra mim quem é a sua amiga piriguete E agora dê um abraço aí no seu amigo corno Quem é o seu amigo corno do grupo? Isso Dá um abraço carinhoso no seu amigo que levou chifre no ano passado Diga pra ele, meu amigo, 2017 vai ser diferente 2017 você vai tomar o lugar do safadão E vai assumir a oposta de aquele 1% mais safado do Brasil Joga a mão pra cima e canta aí planeta Eu abro a porta e puxo a cadeira dos A luz de belas pra ela se abaixa Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi E eu vivo no outro dia do estilo tomando Vamos pegar a palavra, deu saudade do seu beijo Pra tudo nas iguais Se você tá feliz, se você tem energia positiva pra dividir com o safadão Levante a sua mão agora Levante as duas mãos Quem acredita que o ano de 2017 vai ser o melhor ano da sua vida? Canta planeta! Vão pra cima e vai safadão E eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de belas pra ela se abaixar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Canta planeta! Vão para meu povo! E eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Mas aquele um porcento é vagabundo, aquele um porcento é vagabundo, safado e elas gostam, só um porcento, aquele um porcento é mais safado. O que que é isso, planeta? Mais uma vez, mãozinha pra cima, meu céu! Eu sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, quero mais o quê? Quero ver você pular, quero ver você pular, 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 tira o pé! Isso é planeta! Eu sou praieiro, sou guerreiro, eu sou solteiro, quero mais o quê? Eu sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tensão, quero mais o primeiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais... Eu quero pra sol, quero namorar, quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro, nos tempos de paz, as meninas de Minas Gerais e a mulherada do Rio Grande do Sul. E aí Fogo sou brasileiro, eu sou do Litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval, fogo sou brasileiro, eu sou do Litoral, eu sou do mundo inteiro. Joga a mão, levante a mão e diga sou praeiro Sou, 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 quero mais o quê? Sou, 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 quero mais o quê? De esse pé do chão em chá Baixinho que eu quero ouvir as palmas Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar Eu vou pedir pra você gostar Eu sei que você não vem pro planeta sozinho Então se você tá com a sua turma, dá um abraço Dá um abraço em quem você quer bem A semana inteira fiquei esperto pra te ver sorrir Dá um abraço aí da tua galera, você E eu quero isso De jeito maneira, não quero dinheiro Quero a você, isso é o que eu espero Grita o mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu sou, 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 sou Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Gostei de ver Vou repetir Dá um abraço na sua turma Um abraço no teu amigo cachaceiro Pula, pula A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quanto a gente ama Só quero amar Amar De jeito maneira De jeito maneira Isso é o que eu espero Grita o mundo inteiro Põe a mão pra cima Eu só quero Pula, pula, pula Isso é planeta Que não soubesse barulho Vocês estão cansados Jura? Então vamos chamar o Samuel E vamos dar virote Porque esse negócio de amor Não tá fácil Muito obrigado Planeta Flávia Amava alguém Me enganei Me apaixonei Pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E foi só ilusão Decebição Não acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Eu vou beber até o dia clarear E vem pra minha mesa Que hoje é roupa e vá A noite não Um Dois E eu vou dar virote Vou dar virote Sou padrão Tô estourado E essa vida Pra quem pode dar virote E pode chamar o Samuel Que hoje eu vou tomar de casa Virote Vou dar virote Eu sou padrão Tô estourado E essa vida Pra quem pode Põe a mão pra cima Põe a mão pra cima Do começo até o fundão Chama o Samuel Tira a mão pra cima Tira a mão Eu amava alguém Me enganei Me apaixonei Pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E foi só ilusão Decepção Acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Hoje eu vou Eu vou beber até o dia Carmear E vem pra minha mesa Que hoje é open E a noite A noite não Joga a mão e se me diz Vou dar virote Vou dar virote Eu sou padrão Tô estourado E essa vida Pra quem pode Dar virote Vou dar virote E pode chamar o Samuel Que hoje eu vou tomar de casa Dar virote Patrão tô estourado E essa vida Pra quem pode Muito obrigado Planeta Atlântida Fique com Deus Mão pra cima e diz Faz o barulho mais alto Agora só as mulheres Levantem as mãos E chamem o Samuel Agora só os homens Fique com Deus Muito obrigado pelo carinho Muito feliz De cantar o segundo ano Aqui com vocês Quem gostou Levanta a mão E dá um tchau Pro safadão Tchau 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 Valeu Fique com Deus Valeu Fique com Deus Fique com Deus Obrigado pelo carinho Ai meu Deus!